O que é? O problema é ir muito na frente dos cabes sujos, calma O Ícaro foi voando Que isso, Ícaro? Calma, pai Ele tá tendo um tiro aí Vem em mim Vem em Ouro, vem em Ouro Vou chamar ele, vou chamar ele pro meu lado É o amigo da criança Ele tá aí? Ele tá aqui Ele tá aqui Pichote Ô Ica, perguntei ele Tem um barquinho Pega o pichote aí, vem Pega o pichote Deixa eu pegar ele Deixa eu pegar ele, por favor Eu não quero pegar ele, só pegar eu pego Tá Olha ele, tá em cima Meu Deus, eu tô preso, velho Tá Eu morri, velho Tu não aguenta ver minha varela? Quer sentar Vem viado, viado Pega o pichote aí Pega o pichote, tipo Pega o pichote, tipo Pega o pichote Pega o pichote Pega o pichote Eu não te matei Ah, era um, gente Era um Bora Voa aqui, voa Voa aqui, voa Chamou o pichote Era o pichote Ai, 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 ai Eu venho também, calma Chamei o pichote, fechamei Fica a bichote Pegando tudo Cuidado, cuidado Vamos te errando tudo Pega o pichote Batei Boa, checada de undo Vava, va, 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 va Eu vou upar minha arma aqui rapidinho Barquinho, barquinho É que eu... Ele marcau meu pau, velho Meu pau sua menina Que isso, filho Calma Aqui, ó Voa, tipo Vaiメ Não tô entendendo Eu tô entendendo Como é que eu botei um rap Vem, cachorro, oxi, oxi. Olha. Meu cavalo é muito burro, velho. Cavalo? Pede cavalo. Vem, cavalo! 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 Vem! Vem, cavalo! Vem, cavalo! Vem, cavalo! Vem, cavalo! Se eu morrer, sabe, né? Tem um NPC aqui, o que ela faz? Barril! Vem daquela arma. Aê? Sniper e... Gogeta, foda-se. Vem, cavalo! Vem, cavalo! Vem, cavalo! Arrasou! Arrasou! Arrasou, bicho! Arrasou! Bolona! O que não falta é bolona, meu! Fogo! Não sei lá! Tô sem cura verde! Eu tô com spray, com spray! Quer me dar o spray? É meu! Spray é meu! Fechou? Olha aí, se tu quiser, eu vou fazer a missão! Ai, meu Deus do Senhor! O que é a missão? A missão do bunker! Eba! Tá boa, linda! Tira daqui, ó! Ah, vou fazer a missão do bunker! Bunker? Aham! Vamos, minha linda! Vou jogar um jump aqui, ó! Vai sair daqui depois! Me atrapalhou! Joguei um jump aqui! Ai, ai! Sua sua mãe! Fui eu, fui eu! Sua mãe mesmo! Tô curtindo, viu? Eu tô aqui mesmo, cara! Quase, quase! Tu queres o jump, véi! Quase! Ah, meu Deus! Pega lá, vai! Pra tu fazer a missão também! Que missão? Me dá o que? Daí, galera! Tô lá em cima! Aqui, os caras aqui, ó! Aqui é? É, tá lá! Vixe, os caras vão ficar no negócio da gente! É melhor sair daqui! Com a nuvem! De cima e embaixo! Outro de jump, sim! Outro de jump que eu coloquei! Pra onde, pra onde? Ah, linda! Passei! Pra morte! Passei, pô! Passei, pô! Pegue, seguia! Futa a pau! Tô mal! Tô mal! Misericô, tô mal, meu amigo! Silica, tá mal! Silica, corre! Pega, pega a gordinha aqui! Pode ir? Não? Não, não! Tem um jump aí! Tem um jump aí! Tem um jump aí! Um jump bem aí! Embaixo! Viado velho do caralho! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Peguei! Vou jogar um jump aqui! Joga aqui, Fagner! Vai daqui, porra! Cê pega a subida, ó! Não! Cê pega a subida! Pule o jump, pule o jump! Pule o jump daí! Não! Pule o jump! Vamo lá! Vai, diva! Pule! Pra onde? Jump! Barquinho! Pega aí! Tá onde, porra! Tem um baquinho ali, ele tem um burro Tem um burro aqui, tem um burro aqui Caralho, roubou aqui Caralho, roubou aqui Três, atrás Sobe, sobe, sobe Matei, matei, matei Tá calmo, é você? Ele falou atrás Eu também, ele pra trás também Aí é foda Aí é foda, fala certo, chega Vamo lá, bachinho Bachinho, bachinho, bachinho Tomarão aí Fodeu, tem cara que ir atrás Agora é atrás Ah, meu filho vem, corre Por que tu demora tanto, hein? É lesma Manda, manda, manda Vem, vem Já derrobei um Outro ali Boa, boa Ah, voa, voa Voa, voa Voa Correu Correu Correu, né? Boa Boa, Jorge Pela Calma Deve pegar nada Corre Só corre Carvalho, é boa Tá doido aí, caro Corre Calma, não Eu tenho cura, bichona Eu não aceito Eu não aceito Fica comigo Meu não, mas perto Perto Morreu, peixota Não dá que ele morra É pra Fica Tem spray Eu me lembro de azul, velho Azul? É É Ele vem aqui, né, bicho Pegaram Vagner Calma, calma Calma, calma Calma, recarrega 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 as armas Isso, isso Tirar de vocês Tá na minha frente Tá na minha vista 20 na cara dele Eu roubei, eu roubei um É você Também um Ali, ó Matei Matei Temos aqui, ó Mais Pronto, matei Lógico, é guerra Era o último, era o último Calma 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 Cadê? Essa é cromada, mas foda-se. É, é. É cromada. Ei, ei, passa aí. Ah, obrigado. Tu é ladrão. Tu tá lotado em baixo, ladrão? Ah, vai te abrir! Eu tava com cem balas de M4. Tô com cem balas de M4. Ah, você não falou? Que isso? Não, tá bom, pô, tá bom. Que ladrão, Iker. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vou dar um pulinho aqui pra ver onde eles estão. Não precisa não. Tô olhando, peraí, pô. Fica aí, aqui tá bom. Tá, tá, tá. Só tô olhando também. A paia. Não para, não para. Lá no fudão, lá no fudão meio ali. Onde? Tinha outra coisa que eu vou pegar pra dar outro jump, velho. Pega o jump aí, tem o jump aí. Tem o jump aí. Tem o jump bem aí embaixo. Quebra, quebra, quebra aqui. Ai meu Deus, pega o jump aí, eu caí. Tão usando a van. Pega o jump, joga aqui pra frente. Pega o jump, Diego. Joga aqui, joga aqui. Então, meu Deus, sei lá onde tá, joga. Vou pegar, vai. Pega, joga aqui, joga aqui. Tá aqui pra jogar ele na casa sem querer. Vem, vai, sai daí, vai. Sai daí, sai daí, sai daí. Fudeu, cadê minha arma? Sai daí, porra, sai daí, bichona da feira. Fiz merda, eu peguei minha arma, peguei minha arma. Pega, eu curo você, vai. Não, pera aí. Vai, vai, vai. Vem logo. Renasceram um, renasceram um, ó. Renasceram um. Eu também. Mais rápido. Não precisa não. Caralho, velho, que merda eu fiz. Você é doido, você é doido. Acabou. Acabou, meu filho. Acabou. Eu tenho tempo. Cadê? Siga o cara. Siga o crazy, siga o crazy. Deixa que se matarem, depois a gente entra na briga. Tem uma moita aqui, ó a baú aqui. Não é melhor ir logo não, por aqui assim, ó. Vamo por aqui assim, ó. Pra ir pra safe, não. Vai jump, 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 jump. Jump aí. Eu pego, ah. Eu pego, pô. Ah, tudo bem, valeu. Que jump merda, velho. Foi bom, foi bom. Ai, pifuta. Vamo aqui pra frente. Vamo aqui pra frente. Vamo aqui pra frente. Vamo, vamo. Marca, marca, marca. Ah, tá. Eu quero ir no lugar que tenha cobertura. Cover aqui. Cobertura, é. Acorda aqui. Aqui tá bom, tá no negativo. Eu não sei onde tá os caras, velho. Aí. Esse é o problema. Eles podem saber onde a gente tá, né? Tá ruim essa localização. Tá horrível. Que aí pra onde? Foi aqui, cara. Foi aqui. Um cantinho. Um cantinho na moita. Ali ele chega. É. Ah, tá ruim, tá ruim. Vai! Tá dentro da terra casa. Bu... Caralho! E aí Cuidado, viagem Matei, matei, matei Boa, boa Que novo, vó, véi Ah, eu vou ficar com a foto pensando pra mim Cuidado, cuidado, cuidado Vem, 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 vem Vem, 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 vem É aqui embaixo Azul, azul Azul, azul Tá, 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 tá Azul, tipo Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Joguei outra bolona, jogou outra bolona Tá, tô vendo, pô De onde? Vem pra cá, pô, vem pra cá sozinha Fica aí, eu tava na vó, mas não tá aqui Ah, matou, matou? 3 contra 3 Ah, é, é mesmo, tô lá em cima Aonde? Na árvore, eu vi na árvore tirando Hum Cuidado, Chico Cuidado, não fica parado, pô Ela tira se mexendo Tô procurando a árvore, qual é? Ávore grana aqui, ó É, giganta, é, tô vendo, tô vendo 29 na cara dele Eu vou ter que ir pra aí, eu vou tirar daqui, vai Pro, não tem o sniper, né Vai ser genial o sniper Tá no tronco no caso, né É lá em cima mesmo, eu vi uma cabecinha Fudeu, é lá Que legal, é lá Que legal, véi Vamo pra onde aí, Carota Corre, corre, corre Vou de carro, vou de carro Gui ela, gui ela Quase, quase, quase Quase, quase, quase Quase, quase, quase É, é, é bom que tem um jump aqui, né É bom que tem um jump aqui Quase, velho 20, 40, 70 Nossa, mais 30 Calma, calma, calma Ele dali, ó Rapaz, que lugarzinho de fresco, velho Derrubei Boa Boa Não dá pra chegar lá não, velho É, agora a gente sobe lá O jump, chega onde o jump, quer ver Nossa, é muito baixinho Não, tá comendo ele, tá comendo ele Sério? Ah não, pô, tá não Tá comendo ele não A mancha, tá pegando sim uma parte do tronco Ah não É uma parte do tronco, uma parte Aham Ah, tá segurando, filha da puta É ali, tá segurando ali, ó Ei, 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 eles vão tá fudidos, porque eles vão, não tem que descer Porque assim vai fechar alguma hora Mas ele deve ter o tronco Ele deve ter o tronco Eu tô com medo de outro, tô com medo de outro, tô com medo Apareceu ali, ó Aham Me escute, meu escudo, vem vem Fica comigo Tem, tem Duvido Puta pau Ei, vai ficar aí, velho Tem mais aqui, velho Era bom procurar Ah, não, velho Ah, não, velho Peguei pequeno, peguei pequeno Fodeu Aqui, ó Salve, salve Que gay, agora fodeu pra mim Fatuma a gente, velho É Ai, meu Deus, velho Olha aí pra ele Pra mim É fodeu, velho Não para, não para, não para Caralho, tem pra onde, velho Poxa, é jojoto, pô Tem pra onde não É Tá caindo lá, porra Foda Trinta Vou descer pra Pra você morrer Não é lá Trinta Vai 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 cair aqui, velho Olha lá, eu voando, voando Eu voo Voando Não, tá pulando, tá pulando só Tá pulando, que é um doido Mais trinta Mais trinta Salei, salei 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 Cabei Boa Boa, foi boa Foi boa Foi boa Foi boa Vai me derrubar Vou boa Então, onde esse cara? Vou olhar Então lá, põe, eu vou descer Vou descer, eu acho Não, pô, já desceu Será? Banho de novo Carro! Vamos lá ai! No beijo, no beijos! Tudo bem, ali embaixo! Quêêêêêêêêê? Vai, chega, chega, vai chega! Ai vai! Eu vim ali pra ti, elé pra ti Agora, direi no bate grau! Essa foi boa, velho. Eu vou gravar, ia色lich isso! Tu tá fora Zeke! Onde tá! Vamos lá. Vamos ver lá, Pampi.